Olá, todo mundo! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e eu sou o Ares. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, então, a gente vai fazer o que eu experimento, né? Sou muito apaixonada por... A gente vir. Ela que vai inventar isso. Ai, o Ares vai experimentar. Sou muito apaixonada pelos Starbucks, amo refrescos, amo café, amo tudo dos Starbucks, especialmente os cóculos, né? Ainda não viu minha coleção de cóculos. Vou deixar aqui nos cards pra vocês virem lá conferir. A gente gosta do Starbucks? Mais ou menos. Eu gosto. Inclusive, tem cafés aqui no Brasil. Eu tô sempre comprando, sempre experimentando, né? Ainda bem que chegou no Brasil. Porque antes a gente só tinha isso lá no estado de linda. E como aqui em Valnéra a gente não tem Starbucks, né? Agora que abriu em Florianópolis, aí eu resolvi fazer. Eu prequisei. Pesquisei várias e várias receitas no YouTube, na internet. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o Pink Drink. Esse eu nunca tomei, então não vou saber se vai ficar real mesmo, igual, né? Mas vamos experimentar. Vai que fica bom, né? A gente não tem as coisas especificamente iguais. O que as pessoas usaram nos vídeos, né? Lá nos Estados Unidos. Porque lá a gente tem todas as coisinhas certinhas. Então a gente vai tentar se adaptar aqui com o que a gente tem. Pro Pink Drink a gente vai precisar de limão. Dizia um limão, mas eu vou usar meio. Chá de morango. Tem gente que usa suco, né? Pode ser suco. Ou chá de morango. Ou outro suco. Vamos usar morango. Esse meu aqui eu congelei. A gente não tem aqueles do Starbucks mesmo, que é o que diz que vai na receita do Rinal. Temos um copo aqui. Vamos precisar de gelo. Leite de coco. Aí é onde começa a cama. Por quê? De coco. Ah, chato. E aí eu vou botar uma gotinha de essência de baunilha. E a gente adoça gosto, né? Porque nada tem açúcar aqui, então a gente vai ter que adoçar. Então vamos lá. Primeiro eu vou botar o chá aqui. A água já está servida. Vou colocar o chá aqui pra infusionar. Assim tá? Não sei quanto de chá a gente vai precisar, né? Então vou deixar isso aí mesmo. Diz que é pra colocando aos poucos, né? Porque o Pink Drink eu vou deixar uma falta aqui. O chá e o leite de coco. Porque tem que ficar com aquela corzinha meio rosa bebê assim, sabe? E isso aí precisa pra colocar aos poucos pra ficar bem parecido. Vamos ver se... O que? Deixa eu soltar tomar já. Vou pegar o gelo primeiro. Na verdade eu acho que eu vou espremer primeiro o limão aqui, né? Vamos ver se... Vai dar certo isso aí. Nossa, que prático. Os bichinhos espremer na mão e ele ficava sofrendo. Já nem limão com essência de baunilha fica bom. Não dá. Vou botar pra fazer teste. Se não der certo a gente volta outro dia e vai espancer. É que eu não sei, né? Como é que é o gosto, né? Desse. Agora eu vou colocar o gelo. O bom é colocar bastante gelo. Todo mundo fala que tem que ter bastante gelo. Nós no frio... Desse jeito em casa a casa. E vamos tapar o gelo no frio aqui. Opa! Agora! Tá pronto, hein? Eu vou colocar gotinha de essência. Ixi! Não tem meusador. Só uma gotinha mesmo de nada, assim. Só pra... Ficou mais que uma gotinha assim. Ficou mais que uma gotinha assim. Ficou mais... Trinta gotinha. Dá nada. Ah, sim! Vou botar o... O porão. Ah, vou botar o porão. Deixar o porão. Ah, mas ele... Tá picado já, é assim? Já. Tá picado e pão gelado. Tá. Agora a gente vai colocar o chá. Depois tem que colocar o açúcar. Depois... E colocando os dois juntos? Não. Vou botar... Saiu. Cara, tá aqui teimado. Nossa, o cheiro desse chá é muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês qual que eu tô usando. O que eu comprei foi esse aqui, ó. Ele é morango. Chá Leão. Ele é um misto de morango, maçã, hibisco, rosa, silvestre, stevia. Sabemos, né? Então eu vou colocar um pouco de coco. Ih, vai dar certo aqui. Calma. Coloca um pouco do chá. Fazendo tudo. Pega coisa. Vou pegar um pouco do chá e agora um pouco do leite de coco. Não tem leite de coco. Eu acho que você tem que gosto disso. Tem gosto de coco. Tá muito bom. Vou colocar o leite aqui. Coloca um copo aqui. Dá uma mexida. Hum, tá caro. Hum. Nossa, mas esse leite de coco não tá caro muito boa não, né? Eu não falei que deu. Fala, não bate? Liga pra cima dessa costura, gente. Eu acho que foi muito bom tomar isso. Mais chá. Não. Não sei não. Você. Eu acho que ele tem coco. Será que ele tem coco? Super cremoso. Super cremoso. Eu não sei não. Vou botar o leite aqui. Acho que eu vou adoçar também. Dá uma olhada ali. A pessoa não tá sabendo. Você tá vendo assim, né? Esse canal é assim mesmo. A gente vai testando as coisas junto com você. É caro bom isso aqui? Acho que é muito. Hum. 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 Vou botar os moraminhos aqui. Bota mais chá, porque o chá é bom. Eu não entendi por que ele tá nesse café. Você é pronto? Não, eu não quero. Amor, eu vou trovar esse senhor. Eu achei que ia ser diferente. Eu acho que o tinto tá mais... Depois tu vai, não tem? Tinto é mais quente. Tinto é mais velho, né? Tinto é o gosto do limão. Predomina um pouquinho. Ele tá mais chato. Tá todo chato. Ah, mas não é ruim. Já não é bom? Quem disse que não é ruim? É que eu não entendi por que ele tá com essa consistência. O leite de coco. Será que eu não tenho como agitar ele? Eu devia ter agitado ele, né? Certo. Parece que ele tá com um aspecto do coco aqui. Vamos ter dessa consistência diferente do coco. Acho que era diferente. Meu Deus. Meu Deus. Ele é assim. Ele tem uns pedaços de coco. Tá vendo? Ele tem uns pedaços de coco. Pois é. Não é pra ser assim. É a verdade. O que foi? A cor... Ele é o estressal do... Pinky Drink. Mas... Tá legal esse e... É bom. Deixa eu botar mais gel. O que foi? Não gostou? Não. Porque tem um pedacinho de coco. Tem um pedacinho de coco? Não. Eu gostei. Só que tinha que ser... Tipo... Leite de coco diferente. Sem... Mas o pior é que aqui não diz que é com... Coisa, eu acho. Eu acho que todos eles fazem não. Será? Acho que tem só o líquido. Depois nós vamos tentar fazer outros. Tem vários aqui que eu não tenho. Tem o... Passion Tea. Eu comprei um chá. Que é da Passion Fruit, né? Mas, filha, vai ser a mesma coisa. Aí precisa de limonada, raspberry... Morel. O strawberry é essa aí também. Só que aí precisa de açaí em pó. A gente vai tentar ir atrás pra ver se acha. Não, não sei não. Ah, e tem um aqui que dá mais ou menos, eu acho, pra fazer o berry, o fresher. Eu tenho um chá que é bem... Chá de bisco e amora. É chá de amora e bisco. E daí precisa de limonada. Daí a gente comprou o limão siciliano pra fazer limonada. Porque a limonada deles lá... Não é como limon tá aqui igual a nossa, né? Creio eu que seja com o milho siciliano. E aí precisa de amora congeladinha. O negócio é estar aberto pra abrir aqui no meu olhar. Só queria isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu... Se alguém souber o que fazer, comenta aqui embaixo. Onde a gente pode achar esses ingredientes certos. que eu uso aqui no Brasil, né? Deve perguntar online, sei lá. Comenta aqui embaixo. E é isso. Estive muito decepcionado que não deu certo. Ai, triste. Só passou dias vendo o vídeo de... Mas pelo menos assim que eu gostei. Esse aqui tá gostosinho. Eu imagino que não tá de bom, né? Nem gosto. Mas tá bem bom isso. Quem quiser fazer, faça. Que esse aqui dá certo. Só compra um leite de coco diferente do meu. E se quiser pode usar chá ou pode usar o suco, né? Eu gostei com chá. Eu prefiro, né? Mais saudável do que um... Hum... Hum... Então é isso aí. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha. E pra gente ajudar só. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Compartirem com os amigos pra eles verem o nosso fracasso também. E nos sigam lá no Instagram. Então estamos compartilhando conteúdos incríveis com vocês por lá. Tá bom? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!